O pagode visto de uma maneira inovadora, opção 3 Amor, se eu te acordei, mas eu precisava falar com você E aqui há quatro anos, nessa mesma hora, a gente se conheceu e começou nossa história No primeiro toque, no primeiro olhar, não imaginava onde iria chegar Vou te amar demais, sou meio má decisão, resolvi escutar o meu coração Estou há tempos ensaiando pra falar com você, na verdade é um pedido que eu tenho pra fazer Por tudo que a gente viveu, por todos esses anos de história Me dê a sua mão esquerda, por favor, receba essa aliança em nome do meu amor Casa comigo agora São duas da madrugada, eu sei, não pude esperar amanhecer Desculpa, amor, pois também acordei, porque não parava de pensar em você E aqui há quatro anos, nessa mesma hora, a gente se conheceu e começou nossa história No primeiro toque, no primeiro olhar, não imaginava onde iria chegar Vou te amar demais, sou meio má decisão, resolvi escutar o meu coração Estou há tempos ensaiando como te responder, na verdade sei o pedido que você vai fazer Por tudo que a gente viveu Por todos esses anos de história Te dou a minha mão esquerda, meu amor Recebo essa aliança em nome do nosso amor Caso contigo agora Caso contigo agora Eu tenho a minha mão esquerda, meu amor Eu tenho a minha mão esquerda, meu amor Recebo essa aliança em nome do nosso amor Caso contigo agora Caso contigo agora Caso contigo agora Caso contigo agora Eu tenho a minha mão esquerda, meu amor Nós precisamos conversar Repor as coisas no lugar Nossa relação tá confortável pra você Está machucando alguém que faz por mim